Oi gente, bom dia! Seja bem-vindo ao Balanço Geral Tocantins. E antes da gente trazer os destaques dessa terça-feira, vamos então para o momento da oração. Muito bem, 11 horas e 58 minutos. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Mais uma semana de quarentena, muita gente em casa, recolhida, outras que são obrigadas a trabalhar. E a gente está aqui para trazer informação e diversão para você na medida certa, viu? Então aproveita que você está assistindo o nosso programa, tem alguma denúncia, reclamação, pode mandar pelo nosso WhatsApp 992-823640 e pode confiar, viu? Pode mandar porque eu faço questão de ir atrás de uma resposta. Esse é o compromisso do Balanço Geral com você, viu? Então corre mandar a sua sugestão de reportagem, manda as suas broncas para a gente pelo nosso WhatsApp já está aparecendo na tela, tá? Agora vamos aos destaques dessa terça-feira, porque é 24 de março, gente, sobe para sete o número de casos confirmados do novo coronavírus aqui no Tocantins. Exame de homem socorrido pelo SAMU com crise respiratória, testa negativo para o Covid-19. E governador Mauro Carlesse pede a Bolsonaro a liberação de empréstimo da Caixa Econômica Federal para tentar lidar com esse momento de crise. Além disso, tem mais. Apesar da pandemia do novo coronavírus, existem outras doenças que precisam ser cuidadas, como por exemplo, a dengue. A campanha de vacinação contra a influência já começou e nós vamos mostrar como está a movimentação nos locais de vacinação. O Conselho Regional de Farmácias do Tocantins orienta sobre os perigos da automedicação durante a pandemia do coronavírus. Daqui a pouco você vai ver aqui no Balanço Geral que as escolas particulares do Estado anteciparam as férias de julho em razão da pandemia do coronavírus. Todo mundo agindo de todas as formas, né, para tentar evitar a proliferação desse vírus. Agora eu faço uma pergunta, como é que vai ficar a vida dos trabalhadores diante da crise do coronavírus? Esse é o tema no estúdio hoje. Então você que está assistindo a gente em casa, no trabalho, tem dúvidas? Manda pelo nosso WhatsApp 992823640 que daqui a pouquinho a gente esclarece tudo isso com um advogado responsável, né, de direito trabalhista. Então participa com a gente, tá? 992823640. E chega mais que o Balanço Geral Tocantins está trazendo as principais notícias para que você tenha sempre a terça-feira bem informada. Nós já estamos no ar. E claro que eu quero convidar você para ficar juntinho comigo até uma e meia da tarde, participando, mandando a sua foto, mandando os seus comentários. Gente, é uma honra saber que você está aqui ligadinho comigo, viu? Um grande beijo para todos que estão em casa, para quem está acompanhando a gente pela live no Facebook, porque nós temos essa opção, claro. Se você não puder assistir em frente à TV, está aí. Facebook, Instagram, TV Jovem, Record TV. Estamos na live. Um beijo para todo mundo, tá? Só não pode deixar de acompanhar o nosso programa nessa terça-feira. E a gente já vai atualizar vocês sobre os casos de coronavírus, porque subiu, gente, para 7 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Estado. Vamos ao vivo com a Vanessa Sobreira, para que ela traga mais informações para a gente. Van, apesar desse aumento dessas confirmações, teve casos descartados também, né? Bom dia! Bom dia, Marina. Bom dia a todos, exatamente.